O que é bom para todo mundo pode não ser bom para ninguém. Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube. A gente vai discutir aqui hoje com vocês, provavelmente, o maior dilema que a gente tem, especialmente na relação entre abastecedores e operadores, ou canais de distribuição e operadores, que é segmentação de mercado e customização da proposta de valor. Legal. Então, voltando ao título, por que o que é bom para todo mundo pode não ser bom para ninguém? Simples, porque o mercado está numa intensa transformação. E a gente vai trazer uma linha histórica para justificar esse pensamento. Primeiro, a grande parte dos canais de abastecimento desse mercado foi criada entre 24 e 40 anos atrás. Num mercado com menos oferta, menos diversidade, menos formatos, menos redes, menos tudo. E dessa forma, as soluções encontradas naquele momento, que eram um tremendo avanço em relação aos modelos tradicionais de abastecimento, e que era algo muito focado em ampliar a oferta de serviços ao mercado. Que serviços? Entrega em 24 horas, entregas de emergência, venda consultiva, assistência técnica e por aí a fora. Tudo isso com muito valor, sem nenhuma discussão. Foi realmente uma evolução. Isso, ao longo do tempo, passou a cair numa certa obsolescência pela segmentação de mercado. E a gente nota isso, especialmente quando a gente olha que esses líderes regionais, os distribuidores que impulsionam mais o mercado regionalmente, e que foram os que primeiro e melhor desbravaram esses serviços, não necessariamente performam de uma forma melhor do que canais mais tradicionais ou menos qualificados. Isso chama um pouco a atenção, e quando a gente aprofunda um pouco o entendimento disso em diversas partes do Brasil, o que a gente percebe como ponto em comum é, os que capturam menos valor, são os que segmentam menos ou pior o mercado. E oferecem soluções mais pasteurizadas, mais padronizadas. Esse é o principal ponto. E é simples falar sobre isso. É simplesmente imaginar, fechar o olho e imaginar o seguinte. Um restaurante à la carte é parecido com uma lanchonete? A lanchonete é parecida com uma padaria? A padaria com o restaurante oriental, com a churrascaria, com o self-service, com o fast food? Não. O restaurante ou operador independente, local, é parecido com uma rede regional? Não. Que não é parecido com uma rede regional, ou, desculpa, uma rede nacional, ou uma rede global. A operação é diferente, o horário é diferente, o cliente busca coisas diferentes, o produto é diferente. Via de regra, a gente encontra muito mais diferenças do que similaridades. E isso impulsiona a gente para ter que pensar essa adequação à característica de cada um dos segmentos. A entregar uma oferta, e quando eu falo oferta, eu não falo de preço e produto, eu falo uma proposta de valor, que seja mais adequado para cada segmento. Agora, por que isso não acontece? Em boa parte, porque a gente tem um hábito muito restrito, muito limitado, de trabalhar com informação. Essa é a primeira parte. Informação, às vezes, da própria base de clientes que a gente já tem. Não só a informação do cliente que nós não temos, mas, às vezes, do cliente que nós já atendemos. Porque o nosso vendedor, ou o nosso representante, ele tem 10, 12, até 15 segmentos diferentes para atender numa mesma carteira. E não necessariamente é preparado para isso, e não necessariamente tem ferramentas para fazer isso com uma boa qualidade. E também, no final das contas, porque uma boa parte dos gestores dessas empresas não estão preparados para lidar com a ideia de segmentação, que ela é cansativa, que ela é complexa, que ela é desafiante. Ok. Como é que a gente lê isso? A gente lê isso na forma de uma única palavra chamada risco. E quando a gente pensa em risco, a gente pensa em risco de três tipos. Um, que é a concorrência para os canais de distribuição. Por quê? Porque eles estão se consolidando, porque a gente tem a entrada de gente nova, porque a gente tem um processo de globalização e porque a gente tem gigantes se formando. Segundo eixo de risco. O risco da tecnologia, ou da ferramenta ligada à tecnologia, interferir demais e acelerar demais a mudança competitiva. Através do que? Os Big Data Analytics, os Machine Learnings, as inteligências artificiais e por aí afora. Tudo isso está cada dia mais presente na vida pessoal da gente, na gente como consumidor, e sem sombra de dúvida na vida da gente como empresários ou como executivos mais ainda. E um terceiro ponto de risco, que é, consumidor pressiona cada vez mais os seus canais de alimentação, os seus operadores, que por sua vez pressionam cada vez mais os seus abastecedores. A relação não vai ser a mesma muito em breve. E aí fica uma pergunta para a gente, meio que com o conceito de seleção natural, lembrando lá do Charles Darwin, que é o seguinte, quais desses líderes regionais que se formaram ao longo de 24 a 40 anos continuarão liderando seus mercados regionais ao longo dos próximos anos? Pode parecer uma visão um pouco pessimista de mercado, mas não é essa a ideia. A ideia aqui é que a gente consiga trazer uma abordagem que a gente apelida de cutucacional, de instigar vocês, de instigar a nossa existência nesse mercado para uma mobilização em função dessa evolução e que nesse particular a gente está falando, ofertas e propostas de valor customizadas para um mercado cada vez mais segmentado. Muito obrigado pela sua atenção e se o vídeo foi interessante para você e foi útil, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de colocar sua sugestão de próximos temas para a gente. Muito obrigado.